Vitor, você de novo, rapaz? O que que houve, hein? O que que fizeram contigo, Vitor? Você foi baleado? Um louco atirou em mim na rua, porque você tentou roubar ele. O quê? Foi detido por tentativa de assalto. O que você está vendo? Doutora, me ajuda, pelo amor de Deus. Leva para cirurgia agora. Sim, senhora. Eu ajudo. Ai, gente, que tristeza isso tudo, viu? Ele também merece uma segunda chance, né? Nós já conversamos sobre isso. Eu sei, Dagoberto, mas o Vitor não sabe se virar sozinho. Eu quero ver quando a Beca descobrir que o Edson vai voltar para a República. Se a imprensa souber, acabou a minha carreira. Imagina eu, uma atriz morando no mesmo teto que um bandido. É, Doutora Marinha, eu não sou como meu pai, né? Eu não diferencio as pessoas pelo trabalho que elas têm ou pelo lugar que elas moram, né? É, o Rafael, ele não quer pedir emprego para a família. Já tem um tempo que eu estou pensando em armar um esquema de entrega em domicílio. Você pode ficar responsável por essa parte. Tá boa, Marinha. Na primeira viela que o Rafael se perdeu, ele vai querer voltar correndo para a mansão de luxo dele. Isso não vai dar certo. Ah, eu acho justo dar uma chance para o Rafael. O Bruno está de implicância porque ele não gosta da Sofia. Mamãe Lara Botucuda não tinha uns amigos bofos na época? Sei lá, os cursos antigos que você conheceu? Para que remexer nisso? Eu tenho direito de saber que é meu pai. E você tem o direito de saber com quem ela te traiu. Mas o que a Sofia queria era me usar para continuar sendo presidente do Grupo Alencar. E mesmo assim, eu sou apaixonado por aquela mulher. É, vocês vivem realidades bem diferentes. Mas você sabe que é muito bem-vindo aqui, não sabe? Claro, claro que eu sei, Madalena. Mas não vai ser por muito tempo, não. Só até eu me ajeitar com a Inês. Parece que essa raiva que eu sinto não vai passar nunca. Bom, se você ficar alimentando essa raiva, realmente ela não vai passar nunca. Ai, o que você quer que eu faça? Que eu receba o Edevaldo de braços abertos e finja que não aconteceu nada? Esse cara fica para cima e para baixo com a graça o tempo todo. Seu demole, ó, ele vai lá e dá o bote. É, meu namoro pode estar em risco. Então, eu pensei, se você quisesse jantar... Jantar com você? É, não, é comigo e com a Jade, isso. Vocês são amigos do Victor? O cara é chegado meu, eu não vou deixar ele em cano. Vocês não viram? Não tem mais visita não, gente. Vambora pra fora, vai circulando, circulando. Que plano mesmo? Vambora aí, rapaz. O que que é isso, rapaz? A gente que manda aqui ou a chapa vai esquentar. Como é que é? O hospital foi invadido por uma grana de pivete. Parece que eles vieram atrás do Victor. Ok, eu tô indo pra ir, eu vou chamar reforços. Peraí, eu não tô acreditando, vocês invadiram o hospital? Eu vi que tu se botou na frente quando o Panaca atirou. Salvou minha vida, agora eu vou salvar a sua. Vamos embora daqui, vem comigo, Victor. Vamos fugir. Não, 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 eu não posso sair desse jeito, formiga. O Victor acabou de ser operado. E vai mofar na cadeia por besteira. Não, não vou deixar. Tu vai com a gente, mano, te devo essa. Por favor, solta a doutora Vera, melhor vocês irem embora numa boa, formiga. Eu e a cambada não vamos embora sem tu, Victor, não adianta. Já chegamos até aqui. Isso é loucura, é loucura. Eu não tô acreditando, vocês não podiam ter invadido o hospital. Todo mundo diz que a gente não pode isso, não pode aquilo, mas eu digo que a gente pode. Tamo aqui, tu chega junto. Depois vai me agradecer. Tá bom. Tá bom, eu vou. Mas só se você prometer uma coisa, formiga. A gente vai sair desse hospital e ninguém vai sair ferido. Beleza, prometo. Partiu? Preciso de uma cadeira de rodas, eu não consigo andar assim. Ai, madame, onde tem um treco desse? Victor, a cirurgia foi pequena, mas o corte pode inflamar. Você está se recuperando, você foi baleado. Doutora, é melhor eu ir. Não tem outra solução, por favor. Se a senhora puder conseguir a cadeira de rodas e os remédios pra eu levar. Não, eu não posso permitir uma coisa dessas. Quem permite eu não sou eu, dona. Anda logo, a gente tem que cair fora. Vai por mim, doutora. É melhor eu ir. Ficar aqui pode colocar a vida dos outros em risco. Matraca, vai com ela buscar as paradas. Eu não entendo, formiga. Pra que tudo isso? Eu já não falhei. É por causa de tu que eu estou vivo. Agora eu vou salvar tua vida também. Se o Devaldo pensa que eu não sei me virar sozinha, ele está muito enganado. Ai, eu sou uma mulher independente, corajosa e sei muito bem me virar sozinha. Quer dizer, quase. Eu vou ser. Ai, Clementina, muito obrigada por vir aqui ficar comigo. Ai, de nada, Inês. Amiga, se ajudo. Não me custa nada ficar com você um pouco, te fazer companhia. Eu prometo que vai ser só por alguns dias. Não se preocupa, não. Fica o tempo que for necessário. Você não tem mesmo medo de barata, não, né? Certeza? Não, absoluta. Elas é que têm que ter medo de mim. É? Matam assim, sem dona impiedade. Ai, fala assim. Ai, só de pensar eu fico toda arrepiada. Será que é por isso que você ainda não casou até agora? Não ter medo de barata? É. Porque você não precisar de um homem pra matar uma barata, isso é libertador. Assim. Mas um homem não é só pra isso, né, Inês? Aquele traste de Edevaldo servia só pra isso, sim. No mais, era um mentiroso. Traidor. Você tá exagerando. E eu não me casei porque eu não achei o meu amor de verdade. A minha alma gêmea. Ah, e ferrou, então. Não vai casar nunca. Porque esse negócio de cara metade, metade da laranja, alma gêmea, não existe. Isso tudo é balela. Ah, você tá chateada. Mas você não pode ser desiludido dessa maneira. É claro que o amor existe. Mas ele tem que ser inteligente. Não existe uma pessoa certa. Já viu algum ser humano certo? Certinho. Fala pra mim. Não. E se a sua alma gêmea morrer, por exemplo? Você vai ficar pra titia pra sempre? Hã? Ou você vai, sei lá, até a China. E se ela estiver lá na China, você vai até lá encontrar com ela? Como é que você tira essas coisas, hein, menina? Não, é verdade. Pensa aqui comigo. É impossível. Olha quanta gente tem no mundo. Esse tantão de gente no mundo é gigante. Você acha que você pode encontrar uma pessoa só? Umazinha só? Mas elas se atraem, se juntam, se completam. E vão voando. Teorias românticas só servem pra pessoa quebrar a cara. Isso sim. Você tem que encontrar uma pessoa que... Ah, que queira ficar com você, que se adeque a seu estilo de vida, sabe? E aí você casa com ela. Então, o Edvaldo é essa pessoa. Você casou com ele, afinal. Não fala o nome desse safado aqui, tá? Por favor. Agora, o Edvaldo, por exemplo. Ele já acha que dar flores é a coisa mais romântica do mundo. Eu acho que não. Pra mim, isso é coisa de defunto. Eu detesto ganhar flores. E assim, eu tive que me adaptar, sabe? Eu cheguei a uma conclusão de que era a forma que ele demonstrava amor por mim, sabe? Então eu parei de me incomodar. Ele odeia, ele detesta que eu boto coentro no peixe, por exemplo. Eu amo peixe com coentro. Pra mim, tem que ter coentro, porque senão não tem sabor. Ele aprendeu. Ele come o peixe. Dá uma afastadinha assim no cantinho. Ele come. E assim, ele também perdeu amor. Na casa do delegado André? Isso. Eu vim jantar com a Jade e o André. Mas ele recebeu uma chamada do trabalho e teve que sair. Fiquei pra fazer companhia pra Jade enquanto ele não chega. Ela acabou pegando no sono e aproveitei pra te ligar. Sei. Só isso? É. O André é meu amigo e eu gosto muito da Jade. Sempre fico com ela quando preciso. É. Impressão minha ou você tem algum problema com isso? Não. É claro que não. Eu só achei que a gente ainda se vê hoje, né? Fiquei meio decepcionado, foi isso. Combinamos alguma coisa amanhã, pode ser? Só amanhã? Tá cedo ainda. Que horas você vai sair daí? Não é senhora. Eu não sei. Eu não marquei hora. Assim que o André chegar, eu vou embora. Não depende de mim. Então vamos fazer o seguinte. Você me compartilha a localização, manda por mensagem. Aí eu vou até aí, fico esperando o André com você, né? Quando ele chegar, eu te levo até em casa, que tal? Assim você não corre o risco, né? De sair de noite sozinha, a rua é perigosa. Eu aproveito e dou uns beijinhos em você. Ô, sem noção, se liga, né? Eu sou uma policial, ando armada e sei me defender dez vezes melhor do que você. Eu não preciso da sua escolta. Obrigada. Não, gata. Eu faço questão. Me manda a localização, vai. Você não quer me proteger, você quer me controlar. Eu só acredito em uma relação quando tem confiança mútua. Sem isso fica muito difícil. Ô, gata, não fala assim não. É claro que eu confio em você. Eu só queria te ver hoje ainda, né? Mas tudo bem. Então, ó, me manda a localização, só pra eu ficar mais tranquilo. Eu prometo que eu não vou aparecer aí, tá? Tudo bem. Nos vemos amanhã, então. Agora eu vou desligar antes que a Jade acorde. Beijo. Beijo. Tchau. Era só o que me faltava. Amparado controlador. É a localização que você quer? Toma. Mas sai de você se aparecer aqui sem noção. Calma, Letícia. Eles vieram resgatar o Vitor, que tá lá na enfermaria. O Vitor? Ele foi ferido. Pronto, tá no trono. Vamos nessa? E eu tenho escolha, Fórmica. Não, despegue, por favor. O Vitor tá se recuperando. Se vocês realmente se importam com um amigo de vocês, o certo é ele ficar aqui. Ele precisa ter um tratamento melhor. Sujou. Só os canas. Chega desse irmão. Vamos cair fora. Pelo, espero os antibióticos. Vamos, vamos. Bené, eu tô chegando, Bené. Vamos passar, cara. Vocês não vão conseguir escapar. Depois a gente vai escapar assim. E levando o meu chegado. Peraí, vamos todo mundo manter a calma aqui. Calma, coisa nenhuma. Bené, algema ele. Vocês não podem fazer isso. Tu não vai atrás da gente, não, meu chapa. Vai, Bené. Algema ele. Não precisa disso, né, Formiga? Precisa sim. Algema ele aí. Isso. Calma, Formiga, calma. Calma nada. Bora vazar daqui. Vai, Calma, não precisa disso, cara. Precisa sim. Isso tudo é só pra levar o Vitor. Esses meninos só podem tá brincando? Não, eles não tão brincando, não. Eles fizeram a doutora Vera de referência. Pelo menos a polícia tá chegando. Você tá ouvindo? Tô ouvindo, mas se os pivetes resolverem não colaborar, é melhor a gente não afrontar, Vitor. Calma, calma. Não precisa se retar. Eu me entrego, tá tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo ótimo. Vitor, você conhece esses meninos? Eles já estão indo embora. Ninguém vai se machucar. E a doutora Vera, cadê ela? Ficou na enfermaria agora. Fizeram nada com ela não, né? Não, não, ela tá bem. A gente vai tentar resolver isso tudo na paz. Aí, cambado. Esse aqui é meu camarada Vitor. Tá na hora da gente picar a mura. Aqui é a polícia. Vocês estão cercados. Isso é errado, gente. Não vai dar, Formiga. Claro que vai, gente. Tem que sair. Como? Você ouviu o policial? É tarde demais. Eu vou dar um jeito. Matraca, vai buscar a madame que ficou pra trás. O que vocês vão fazer? Olha aqui, vocês não machucam a doutora Vera, hein? Ele também traz segurança. Por favor, Formiga, se entrega. Segura onda aí, Vitor. Eles vão atirar em você, hein, rapaz? Quero ver. A gente pode até se dar mal, mas todo mundo aqui vai junto. Não vale a pena perder a vida por tão pouco. Me escuta, por favor. Segura onda aí, Vitor. A gente vai sair, mas estamos com o refénio. Se mandarem bala, vamos matar a doutora e segurança. Vai esperar tomar um tiro por minha causa? Tu levou um na minha conta. Tô devendo. Confia em mim, por cima. Sua firmeza. Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais pura E quando eu falo que eu já nem quero Traz e fica pelo abenço E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fico hoje eu me aproximo mais É, te perder, te pescar sim É ruim demais Mas toda vez que eu procuro uma saída Tá lutando sem querer na tua vida Caramba, Beca Como é que o Dagoberto deixou o Edson voltar a morar aqui Perigoso do jeito que ele é E enxatou o Vitor que tá arrependido de verdade Ah, isso a gente já conhece, né? É verdade, o Dagoberto tá querendo dar uma segunda chance pra ele Pois é, né? Mas o Vitor não teve nem a primeira chance Se você, que era amarradona dele, não perdoou O que você achou que o Dagoberto ia ter pena? Não, não perdoei Mas eu também não quero que ele se ferre mais, né? Ai, o zumbi tá preocupado com ele Falou que ele não tá nada bem Nada bem Nada bem vai ficar a minha carreira Se alguém na imprensa descobrir que a mais nova promessa da televisão brasileira Tá convivendo com um bando de criminosos Caramba, Beca Eu tô aqui falando de uma coisa séria pra você Eu tô falando de sofrimento, de violência Vem cá Você tem noção que o Vitor tá passando fome? Que ele não tem nem onde dormir? E você vem falar pra mim da sua carreira? Mas é disso que eu tô falando Fome, violência Matéria-prima do meu trabalho Agora, uma coisa, né? É a gente tá fazendo isso nas telas Outra coisa é ficar sendo... É confundido com um amigo de criminoso Aí a gente não tá precisando Vitor não é criminoso Vitor não é marginal Ele só cometeu um erro, tá? Um erro Tá? Alguns erros Você sabe que disso eu concordo com você? O que é muito melhor pra minha carreira É mesmo ficar morando na República Com um bandidinho meio tigela desse assim igual o Vitor Do que com um bandidão do Edson Essa tal aí de Velo do Azul Isso tá tomando uma repercussão muito grande Daqui a pouco o Edson tá mais famoso que eu O que é essa? Melhor pra todo mundo deixar a gente sair Não tem saída pra vocês Se entreguem que vai ficar tudo bem Ninguém aqui vai arregar não, seu polícia Outro deixa nós sair Ou não vai sobrar um pra contar a história Eu tô sentindo que vai sobrar pra gente, Letícia Não A polícia não vai atirar dentro do hospital, né, Gomes? Você parece que não sabe o que que tá acontecendo, né? Atenção Eu vou entrar sozinho e desarmado Pra negociar com vocês Pode vir Mas não vai me fazer mudar de ideia Coisa tá feia pra nós, meu É melhor você entregar a fomega Presta atenção Não que eu posso assumir a responsabilidade Eu tento convencer a polícia Não perturba minha cabeça Chaca comigo Foi você que armou essa bagunça? Não, delegado Conheci o formiga na rua E ele apareceu aqui pra me resgatar Eu que tô no comando aqui, seu cano Nós veio buscar o Victor e tamo de partido Vocês estão armados? Provoca a turma pra tu vir Eu não posso deixar vocês saírem Entreguem as armas Se é que é alguma Tá duvidando da gente, cano? Quer ver o couro comer? Calma, formiga Ele só tá conversando Não tem conversa coisa nenhuma Mas vai sair pronto E vou levar uma ambulância bonitona dessa E você sabe dirigir por um acaso? Não pareço, mas sou bom de roda Olha, em hipótese alguma Ou vocês se entregam Ou o senhor vai ter que carregar Nas costas da morte de todo mundo aqui Se escapar vivo Não vai acontecer nada disso Você prometeu, formiga Delegado É melhor deixar a gente ir Eu temo pela vida dos outros Você acha que eu posso deixar você E os moleques saírem assim? Como se nada tivesse acontecido? E como uma ambulância irá por cima? A gente abandona essa ambulância Em qualquer lugar, delegado Vocês recuperam Eu prometo que mais pra frente Eu volto e me entrego Depois de resolver tudo com eles Eu dou a minha palavra Delegado O homem O Kana engoliu Está bem Eu vou deixar vocês saírem Mas com uma condição Sem reféns A doutora e o segurança Ficam A gente solta eles na saída Bora, cambado O Kana liberou Eu podia estar roubando Matando Mas eu estou aqui Aturando você A mamãe Lara Botocudo E o padrasto Carlos Chifrudo Não é suficiente não, Sofia? Ah, deixa de ser ingrata Vai, garota Te tirei da pior Você devia me agradecer Eu não pedi pra me encontrar Nem pra me trazer pra cá, tá? Você que arrumou sarna Pra se coçar E agora está reclamando Olha, Andréia Eu Eu não estou reclamando, não Tá, confesso Que tem sido muito diferente Do que eu imaginei Sim Mas olha Era exatamente isso que eu queria Você aqui com a gente Tá Eu já estou aqui Mas existe um jeito Muito mais silencioso De você Desfrutar da minha presença Sabia? Hum É muito possível Você apreciar a sua irmãzinha Sem encher o saco Me trazendo uma torta De morango gigante Por exemplo Ah, para que você adora Aquela torta gigante De morango Aham, pessoalmente Com muito chantilly em cima É muito bom Ou então aquela caldinha Que gruda no dente É muito bom Ah, é muito bom Não estou acreditando, Andréia Está vendo? Nós dois temos muito em comum E você está aqui E a gente nem se conhece direito Como não? Eu sei que você gosta De encher a cara Que você tem bom gosto Para os boys Você sabe que eu tenho chulé E nós dois sabemos Que tem um buraco negro Gigante no nosso estômago Precisa saber de mais coisas, Sofia? Sim, precisa Eu estou falando sério Eu não estou brincando Ah, eu quero saber Como é que você viveu Como foi sua vida Essa família Que ficou com você Ah, acredite Irmãzinha Bebum Seus escândalos da Night São muito mais interessantes Por que a gente não fala Sobre eles, hein? Eu sei que você É sarcástica E debochada Porque tem muita mágoa Aí dentro E aí, de alguma forma Você tenta se defender Ah, é verdade Então a gente precisa mesmo Conversar Porque você não me falou Que você era psicóloga Eu não estou falando a verdade? Claro que não Isso se chama Ter personalidade própria E talento Para não levar desaforo Para casa Olha, não tenta me esconder não Viu, menina? Eu sei muito bem Eu sei porque um dia Eu já fui assim Você não pode me comparar O que você foi Com o que eu sou, Sofia Você não tem ideia Pelo que eu passei Não tem E nunca vai ter, tá bom? Calma, não precisa ficar assim, André Calma Você sempre teve tudo, né, Sofia? Mansões Roupa de marca Amigos, diversão Tá bom, mas isso não quer dizer Que eu não posso entender Ah, é? Me diz então O que é que tem que cuidar Dos próprios pais Com sete anos de idade, Sofia? Tem que sair na rua Para pedir comida Roubar as velhinhas E chegar em casa E levar uma surra Porque não foi o dinheiro suficiente Para eu comprar A maldita droga Aí você tenta fugir uma Duas, três vezes Mas eles sempre te pegam É óbvio que eles não querem te perder, né? A sua carinha angelical É a melhor estratégia Para conseguir o que eles querem É mesmo capaz de entender, Sofia? A sua carinha angelical É a melhor estratégia A sua carinha angelical E a melhor estratégia Você tem certeza, Flamengo? Você sabe dirigir isso? Tá na mão, papai. Eu sou fera no volante, pô. Relaxa. Pensa bem, a gente se entrega e eles vão levar você para uma instituição de menores. É melhor do que viver na rua. Você não sabe o que você tá falando. Partiu? Partiu! Os reféns estão bem. Vamos abater. Vamos, vamos, vamos. Tá tudo bem com você, doutora Vera? Tô bem, sim, mas eu tô preocupada com o Victor, Nelson. Ele fez de tudo pra convencer o menino a desistir. Só aceitou ir com eles pra que a gente não se machucasse. É. Foi muita coragem dele fazer isso. Ele acabou de sair de uma cirurgia. Precisa de cuidados, Nelson. Você vai acabar causando um acidente, Fumiga. Pelo menos já estamos dentro da ambulância, né? Os caras estão pulando atrás. Mas fica tranquilo que logo, logo esse povo desiste. Aí, onde é que liga aquela luzinha barulhenta lá? Serena. É, isso aí. Liga pra mim e faz alguma coisa. Pode lhe encostar, Victor! Pode lhe encostar! O delegado, vocês prometeram que vão deixar a gente ir embora. Mentira, Victor! Onde a polícia vão se escondirem assim? Me encostar! Boa sorte, Maria! Olha ali, cuidado! Ele foi embora? Você despistou o delegado comigo. Consegui! Tchau, Adoro! Eu tô bem comigo! Eu tô bem comigo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto